disse que o cara chegou no restaurante só tinha 5 reais pra almoçar e chamou o garçom, falou quanto é a galinha caipira? disse é 20 e a panelada? disse é 20 também ele falou, amigo você pode me arrumar pra mim comer apenas com 5 reais ele disse, rapaz, com 5 reais eu consigo fazer pra você um ensopado de papagaio mas pode ser então tô com fome, hein? passou uns dois minutos bateu um papagaio no ombro dele falou pede a galinha mesmo que eu entero os 15 que tá faltando piada ruim da porra tu é doido é difícil é isso hum hum chegou maquilce é de eu tô com fome 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 eu tô com fome